Música Eu te amo sexta-feira Ei, que viva de Natal, gente, muito bom dia, segura a árvore Ele pega a árvore, olha aí como é que esse menino é, né? Tá bom, vou devolver pra ele Ele pega, me dá a árvore Ele pega a árvore, aí diz, segura a árvore Aí diz, eu não vou segurar essa árvore Aí diz, você não vai segurar essa árvore Porque eu tá chateadinho E semana chegou, né? E faltam só três dias aí pro Natal Tô passando Natal aonde? Na minha casa mesmo, na minha house dência Dá uma festança, ela vai tomar cachaça Vou encher a cara, porque eu tô de folga no dia 25 Olha, vai trabalhar no domingo, né? Vou! Vou trabalhar no dia 25 Mas meia-noite Ela não bebe, minha gente Ela não bebe, vai tomar um champanhezinho, né? Eu tô de moscatel, né? Que é docinho Olha, o que que é moscatel? É um negócio de espumante, moscatel Que é bem docinho Tu bebe, bebe, rafa A Nisa disse que não vai dar festança nesse ano na casa dela Aí você perde os sentidos Porque ela disse que sobra pra ela a limpeza Não vou deixar de falar isso ontem Vai ter uma contundinização na casa da Nisa Eu já tô sabendo Olha, você pode ir agora na página do Facebook Do nosso programa e curtir a gente lá O programa agora no Instagram também Só ir lá A gente tem muita promoção pra você Você também pode acompanhar os bastidores do programa da comunidade Ver as loucuras de Marcela Esmar E as loucuras de Bruno Conhecer a nossa equipe Olha só que legal, né? E olha, deixa eu dizer uma coisa pra você Não se esquece, hoje é sexta, né? Hoje é sexta Hoje tem na minha casa Agora não Ah, vai ser lá Mas não tem hoje? Não, menina Ia ser lá Não é Sabe o que vai ser hoje? O Emerson Santos vai vir direto lá da loja Então vai ter lá na loja Salmo 91 Lá no Cidade de Deus, não é isso? Lá no Cidade de Deus do Norte Leste E vai vir trazendo as promoções, as ofertas da loja O que a loja oferece pro público que confere, né? Que gosta aí de comprar coisa barata Você sabe que a loja Salmo 91 é parceira aqui do programa da comunidade Parceira do quadro na minha casa agora E principalmente pra você que ainda não comprou seus presentes de Natal Vão, todos vocês vão até lá nas lojas do Salmo 91 Pra poder comprar os presentes, comprar louças e tal Tudo isso pra você preparar a sua ceia de Natal com muito capricho Muito capricho Eu vou passar o Natal com a minha família também Mamãe inventou de fazer uma festa lá em casa Quero ver o que vai sobrar pra mim também Dia 25 não tá nem eu, nem tô no programa É verdade Quem estará aqui será a Mariana Rocha Sob o comando do Jefferson O Jefferson que vai dirigir Jefferson é um município de virar a Mariana na segunda-feira E nós estaremos bêbados em casa Vem aqui comigo, Carlinhos Vem aqui comigo Pera aí, Massinha Daqui a pouco a gente volta Vem, seu Carlinhos Vai, vai Oi, vem aqui, ó Olha aqui, quase que eu caio Vou colocar aqui hoje, meu Deus do céu Olha só, aqui tem o Bolo da Vovó Tereza pra você Aqui no nosso agora premiado Você pode ligar no 3307-3950 3307-3950 É o Bolo da Vovó Tereza Você não vai dizer Alô Você vai dizer Bolo da Vovó Tereza Com aquela animação Com aquela alegria de sexta-feira Porque hoje você vai aproveitar É, hoje aí Amanhã ninguém trabalha Quer dizer, eu trabalho Eu trabalho amanhã Tô de plantão aqui na TV em Tempo Então você liga Participe Participa Porque esse Bolo da Vovó Tereza É um bolo sensacional E olha só Esse aqui é o Natalino Viu? Olha só que delícia, minha gente 3307-3950 Liga e não diga alô Diga Bolo da Vovó Tereza A primeira Casa de Bolos Caseiros Na cidade Beleza? Então Márcia Deixa comigo, Bruno Olha só, dá tempo de mandar os beijos O que eu mando de um beijo depois? Deixa eu mandar um beijo Muito, muito, muito especial Pro Vinícius Modesto Eu pedi pro Vanderlei mandar a foto dele O Vanderlei não mandou a foto do filho dele Que formou no nível médio Vinícius Modesto Formou ontem no ensino médio E os estudos aí foram uma festa danada Mas deixa eu mandar um recado aqui pra Vinícius Tira a música, tira a música Vinícius O pior ainda está por vir É, porque a faculdade é dureza Viu, meu filho? E depois da faculdade Tu tem que fazer posto Tem que fazer mestrado Tem que fazer doutorado Tem que se esforçar pra ficar no trabalho Tem que se esforçar pra ganhar o emprego Depois pra ficar no trabalho Pra se preparar pra aposentadoria Que agora só depois de 49 anos de contribuição É uma luta Segundo previsões aí da reforma, né? Mas a vida é assim, cara Tá pensando que a vida é o quê? É doce? É pudim, né? Não é rapadura Ela é doce, mas não é mole, não Tem outro beijo também que eu tenho que mandar? Que é lá pra lanchonete lá Onde o Jonathan come sanduíche de graça Deixa eu ver ali Volta, volta um pouquinho É o lanche da Jaque Lanche da Jaque Vem que é lá na rua 15 do Alvorada 3 Ontem ele foi lá, comeu Menina, essa é a Jaque? Tu foi? Tu não bateu essa foto, garoto? Foto escura dessa Não bateu, não favoreceu a garota Como é que tu pode, Jonathan? Me dá uma foto dessa Não dá nem pra ver o rosto da Jaque Jaque Um grande beijo pra você Deixa eu dizer uma coisa pra você, Jaque Volta pra mim Não dê sanduíche de graça pra Jonathan Jonathan agora é habilitado Ele tem CNH Ele quer fazer Uber Mas não vai pensar Gosto de pegar as lanchas de graça aí não, hein? Ai! Aí ele, ó Nossego Tá vendo, né? Você que tá aí do outro lado já comprou o seu jornal em tempo? Começa o dia bem informado Olha aquele aqui, ó Nas minhas mãos Em minhas mãos Por apenas 50 centavos Com seu jornal em tempo É em tempo É tudo É agora E você fica muito bem informado O destaque hoje do nosso jornal em tempo Infelizmente é essa notícia aqui Que o ex-governador foi preso pela Polícia Federal Ontem Vamos trazer esse destaque aqui no nosso programa da comunidade também No jornal você também acompanha essa notícia aqui de baixo, Carlinhos Essa mulher que está sendo procurada, olha É a Tatiana Colares De 40 anos Ela tá sendo procurada por aplicar golpes De compras de passagens aéreas E o prejuízo chega a 40 mil reais Tá aqui, olha O valor Eu espero que ela tenha usado esse dinheiro Pra arrumar esse dente aqui, ó Porque minha filha Pessoa é golpista Mas não quer dizer que não possa escovar o dente, né? Então vamos escovar esse dente Vamos ficar presas Vamos escovar Porque vai ser presa Porque tá aplicando golpe nas pessoas É destaque do jornal de hoje E no verso do jornal Olha o que você encontra aqui pra Carlinhos Promoção Ano Novo com pé direito Não tá participando ainda? Então corre Porque ainda dá tempo Você vai ganhar a pintura completa da sua casa E a mobília pra poder iniciar o ano Com a sua casa de cara nova E pra concorrer é muito fácil Você vai comprar o seu jornal No verso do jornal tem o cupom Que você vai preencher e responder A pergunta Por que você merece sua casa pintada Imobiliada neste ano novo? E aí você pode depositar esse cupom Em uma das 14 lojas da APA Móveis Na loja Desmonza Tintas E no iShopper em São José E também em um dos 5 terminais De ônibus espalhados pela cidade Nós vamos escolher a resposta mais tocante E mais comovente Pra mostrar a história aqui no programa Fica ligado que essa promoção só vale até o dia 31 de dezembro Tá acabando o tempo, hein? E o resultado vai ser no dia 15 de janeiro de 2018 Aqui no nosso programa agora Então corre lá Deposita seu cupom Reúne a família toda pra responder a essa pergunta E aí fica Pode ser que corre o sério risco de começar o ano com a casa toda renovada Pintada e imobiliada Beleza, né? É a gente sempre fazendo essa colaboração E sempre dando essa premiação Toda pessoa que tá em casa E olha só, Bruno Vamos bora trazer agora os destaques do nosso programa da comunidade de hoje Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa A gente vai trazer pra você Olha só a ronda policial que a gente vai trazer hoje Polícia acaba com o Natal dos traficantes E apreende quase duas toneladas de drogas Dois fuzis e munições Foi lá no município de Anori Não tem dingobel pra traficante, não Traficante não tem Natal Traficante não tem ceia Traficante só tem PF Só o arrozinho com feijão e o ovo instalado em cima E olha, olha Não tem peru Não tem creme de bacalhau Não tem nada disso no Natal do traficante Tá aí, ó Prejuízo Prejuízo E eu acho que não acabou por aí, não Deve ter muita droga pra ser apreendida ainda, viu, Bruno? E olha só, o ex-governador do estado José Melo é preso na terceira fase da operação Maus Caminhos Intitulada Estado de Emergência Outros mandatos, busca e apreensão também foram cumpridos Ele já se encontra no CDPM na BR-174 Destaque nacional e vergonha aqui pro Amazonas A gente viu aí, né, que o ex-governador José Melo A esposa dele e várias outras pessoas aí Estão nessa situação aí, né, de prisão, né, Marcia? É, envolvidos nesse esquema de, infelizmente, de corrupção E eu sempre digo muito infelizmente Porque é uma tristeza a gente ver os nossos políticos Sendo acusados pela Polícia Federal Envolvidos na Polícia Federal, né? A gente sabe que a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela E chegou o momento, chegou a hora da gente começar uma vida nova na política Com muito mais consciência da realidade e da honestidade Pouca gente sabe Mas quem não teve multa de trânsito neste ano de 2017 Levante a mão, eu sou uma Pode pedir desconto de até 30% no pagamento do IPVA de 2018 Coisa boa Olha, gente, quem é que está dizendo que não acabou o ano ainda aí pra mim? A Nilza, a Nilza até tirou a carteira agora Estão dizendo que não acabou o ano, ainda posso ser multada até o fim do ano? Mas calma, não serei Não serei, se Deus quiser Mas você que passou o ano se comportando direitinho no trânsito Em 2018 pode ter um desconto de até 30% do IPVA O Imposto Sobre Veículo Automotor Olha que boa notícia, Bruno Boa notícia, olha só, o projeto da Secretaria Estadual de Assistência Social Quer tirar meninos e meninas das ruas no período de férias Olha só que bacana, hein? A gente tem esses e outros destaques aqui no programa da comunidade Que vai trazer também, hein, Márcia? Vamos trazer também pra você, prefeito de Novo Airão O Hilton Santos visitou a sede da TV em Tempo E a Mariana Rocha, nossa repórter, conversou com ele E você vai conferir todos os detalhes dessa conversa Daqui a pouquinho aqui no nosso programa da comunidade E como é importante esse movimento que nós estamos fazendo Pra conversar sobre os nossos municípios Nossos municípios que tem potencial econômico Que tem potencial pra gerar emprego e renda E melhorar cada vez mais pra os nossos interioranos É destaque que a gente vai trazer aqui no nosso programa da comunidade Hoje, daqui a pouco, tem sertanejo Juliano Rodrigues já está aqui nos nossos estúdios E você confere isso e muito mais O Agora que já começou A gente está falando que hoje, daqui a pouquinho A gente vai ter a conversa com o prefeito de Novo Airão Que vai trazer os detalhes lá do município Conversar com a gente sobre as dificuldades As coisas boas de Novo Airão E a gente já recebe também denúncia de outros municípios do nosso interior Pelo nosso WhatsApp 994217147 E uma das denúncias é de uma telespectadora de Manaquiri Sudoeste do Amazonas E olha só a situação que ela mostra pra gente Por meio do nosso WhatsApp Essa aí é uma das principais avenidas do bairro Areal Que dá acesso ao centro da cidade A gente olha, custa acreditar que isso aqui É a rua principal de Manaquiri Que rua é essa? É um barro jogado ali Parece uma picada, né? Acabou de passar ali o mateiro Fez a picada Abriu esse caminho aí no meio da mata E não é nada disso, gente Infelizmente é a principal rua de Manaquiri Que sequer, sequer tem resquício de asfalto A gente não vê nem resto de asfalto Dá a entender que essa rua Nunca recebeu nenhum tipo de infraestrutura, Bruno Se aqui na cidade, Marcia A gente já sofre constantemente com a falta de infraestrutura Imagina no interior Isso daí é uma pista de rali, minha amiga Porque olha só a situação aí Lá do povo que manda aqui pro nosso WhatsApp A gente fica realmente Junto com você que tá aí Mandando a sua denúncia A gente fica triste vendo uma palhaçada dessa A gente espera que através dessa denúncia Feita aqui na televisão A prefeitura e a administração de vocês Possa urgentemente solucionar o problema Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Que estão aí do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade O município do interior Os nossos municípios do interior São municípios extremamente sofridos Primeiro por causa das condições geográficas Em que o estado do Amazonas está estabelecido E as distâncias que a gente enfrenta da capital Que é o centro comercial do nosso estado do Amazonas Por motivos óbvios É onde fica a Zona Franca É onde vai Ficam os nossos órgãos Coletores de impostos E redistribuidores de riquezas E a gente não pode ver os nossos municípios do interior E as pessoas que moram nesses municípios Bruno Sempre dizendo aquela velha frase Nós estamos abandonados Chega do nosso interior e está desse jeito Chega do nosso interior e está entregue as baratas Como a gente vem acompanhando e vem mostrando Então você que está no interior e que está com ruas Com problemas de infraestrutura Com bueiro Com toda essa situação Sem saúde pública Sem educação Escolas fechadas Não tem posto Não tem nada disso Mande a sua reclamação para a gente Porque a gente vai entrar 2018 reclamando Se a gente já era chato em 2017 A gente vai ficar mais chato ainda em 2018 Porque chega Chega dos nossos amazonenses Chega do nosso interior Estar nessas condições Para mim chega Para a TV chega Para o agora chega também Então mande seu recado E mande sua denúncia No nosso WhatsApp Assim Quando eu fui fazer as reportagens aqui Sobre o sinal da TV Em tempo que estava chegando Aí na sua cidade Em alguns municípios É assustador É assustador a situação Novo Aripuanã Então meu amigo As ruas lá São crateras São crateras assim E teve até uma nova eleição Recentemente né Teve até uma nova eleição Então a gente espera Que os prefeitos dessas cidades Eles possam sim Olhar com carinho Porque verba Existe sim Em continuação As entrevistas Dos prefeitos De alguns municípios Hoje Quem vai fazer O balanço do trabalho No ano de 2017 É o prefeito Wilton Santos Ele é prefeito De Novo Airão E visitou a sede Da TV em tempo Conversou Com a Mariana Rocha É ela que vai trazer Para a gente As informações Mariana Olá Marcia Hoje nós estamos Com o prefeito De Novo Airão Município do interior Do Amazonas Wilton Santos Do PSDB Prefeito que reassumiu O cargo Há pouco tempo Num município Que tem grandes desafios E também tem um grande potencial turístico No interior Do nosso estado E hoje está aqui com a gente Para falar desses desafios Prefeito Dos trabalhos realizados também No município Muito bom dia Bom dia Bom dia a todos Aqui do Agora Bom dia A população Do Amazonas Que o Amazonas Hoje Todo assiste O SBT E nós Estamos aqui Feliz Retornando ao cargo Novo Airão No dia 19 Completou 62 anos E eu Que recebi o presente De voltar A gerir O município De Novo Airão Agora Vamos falar Dessa volta Foi conturbada Foi tranquila Como é que foi Essa volta Ao cargo Prefeito Dentro da normalidade Porque Quem me substituía Foi o vice-prefeito O Tiburtino E tocou normal Era o mesmo grupo Faz parte Do grupo político Foi eleito Vice-prefeito E me substituiu Esse afastamento Foi por cinco meses E três dias Mas já estamos de volta Pronto a ir para a luta Mais descansado Para poder correr atrás Agora Márcia A gente sabe que Manaus A gente consegue Chegar até Novo Airão Pela estrada E a estrada Hoje É um dos problemas O acesso A esse município É um dos problemas Principalmente No trecho Entre Manacapuru E Novo Airão Como é que está A situação lá Prefeito Está bastante judiado Está bastante judiado Mas o trecho De Novo Airão Porque nós somos Um trecho É Manacapuru Iranduba E o trecho É Novo Airão O trecho de Novo Airão A prefeitura Fez um tapa-buraco E está melhor Mas esse outro trecho Mas esse outro trecho Realmente é judiado Aproveitar aqui Fazer um apelo Ao governador do estado O governador Amazonino Mendes Que nos ajude A recuperar esse trecho É muito importante A estrada É o nosso principal Meio de ligação Com Manaus E é fundamental Que esteja bom Tranquilo Porque o município Que vive do turismo Que depende do turismo Do Manauara Novo Airão Novo Airão faz parte Da região metropolitana E o potencial é grande Rio Negro Boas praias Nós temos Igarapés Bonitos Bonitos banhos Temos os botos E outras atrações turísticas Como a Navilhama O Parque Nacional do Jaú Mas Estamos deixando De receber muitos turistas Em função da estrada Então é fundamental Governador Que o senhor nos ajude Pra que essa estrada Seja recuperada O mais rápido possível Em que afetou Prefeito Em porcentagem Em números Só pra gente ter a ideia A economia do município Por conta dessa dificuldade No acesso É Pra vocês terem noção Novo Airão tem O melhor hotel Da região norte E nordeste Que é o Miranda do Gavião Que Eu digo que é um hotel Seis estrelas No meio da floresta Dentro de Novo Airão E temos uma outra pousada De nome a Navilhanas Essa pousada É que mais Atrai Turista Europeus Hoje na nossa região Quando eu digo Nossa região Digo Manaus Do entorno E Muita gente Deixa de ir Agora vamos fazer um balanço Pra saber como é que está A vida em Novo Airão Saúde Economia Emprego Geração de emprego E renda Segurança Como é que está hoje A estrutura Na cidade de Novo Airão É estar melhor Do que quando recebemos Em primeiro de janeiro Nós conseguimos Um apoio significativo De melhoria Na área de saúde Porque a saúde Muito é o profissional O profissional É fundamental Pra se ter saúde No interior do estado E nós Temos um grande médico Nós realizamos esse ano Mais de 600 Cirurgias em Novo Airão Hoje nós temos Uma equipe de saúde Que tem garantido Melhoria significativa Ao município de Novo Airão Na questão de emprego Nós perdemos Os estaleiros As serrarias E entrou a hotelaria Que gera o emprego Mas nós temos Em Novo Airão Uma fábrica Que está em pleno vapor Pra começar a funcionar Já no meio de janeiro É uma fábrica de essências E nós poderemos E acreditamos Que ela vai gerar Bastante emprego Na nossa cidade Prefeito E como está a questão Da educação Hoje os jovens De Novo Airão Têm acesso A universidade Mariana sim Nós temos a parceria Com a UEA Que é fundamental Hoje a UEA Está com o curso Concluindo o curso De educação física E implantando o curso De matemática A UEA Tem um compromisso Com o Novo Airão De implantar Três novos cursos Implantando um Está nos devendo dois Mas tem algumas curiosidades Tem uma escola Lá no município Que é a escola Balbina Mestrinho Uma escola estadual Ela tem o IDEB 7 Ela é o quarto melhor IDEB do estado O estado tem três escolas Todas três em tempo integral Então o Novo Airão Tem uma qualidade De ensino Relativamente boa A expectativa nossa É melhorar Que a educação municipal Também alcance Essa qualidade E lembrando bem A importância também De cursos Que fortaleçam A educação De jovens e adultos Ainda existe Uma demanda Necessária Que precisa ser Alfabetizada E a gente está lutando Para isso Para dar melhores condições Para que os nossos moradores Tenham acesso A uma educação de qualidade Mas a meta É a universidade Agora, Márcia A gente sabe também Que lá em Novo Airão Tem um porto Que é extremamente importante Para as atividades E para a economia De Novo Airão O porto está Com as atividades paradas A questão está Na justiça É isso, prefeito? Sim É um fato curioso O governo faz Todo o investimento É governo contra governo O governo faz Todo o investimento Investiu mais de 15 milhões E o porto Em 17 de janeiro Vai fazer um ano Que está fechado Um ano Porque o Ministério Público Federal Entrou com uma ação Contra a instalação do porto E essa ação demorou tanto Que quando saiu a decisão Contra o licenciamento Que foi dado pelo IPAAM Para a implantação do porto O porto já está pronto Há seis anos Mas mesmo assim A justiça determinou O fechamento E hoje nós estamos Em portos improvisados Para se ter noção O ICMBio Nos deu duas semanas Para nos retirarmos De onde as pessoas Estão desembarcando Então nós vamos ter que ir Para um outro local Não é o porto Aquela estrutura bonita Hoje nós desembarcamos Na balsa comum Com risco de cair No escuro Na beira do rio E eles não têm Esse tipo de sensibilidade Lembrando Que o município de Novo Airão Existe antes Do Parque Nacional De Anavilhanas Até faço um apelo Aos procuradores Que verifiquem A nossa situação O porto está parado É dinheiro público Que lá está E que nós possamos Voltar A embarcar E desembarcar Num porto decente Ali é dinheiro público Que está parado Se deteriorando Daqui a pouco Acaba Ou dá um prejuízo maior E a população Pode correr o risco De alguém cair Quebrar a perna Ou até mesmo morrer No porto improvisado Que nós estamos Utilizando hoje Período de enchente Preocupa? Não Novo Airão É terra firme Com exceção Alguns moradores Poucos moradores Que invadiram as margens Do Igarapé Nenhum perigo de enchente Nós somos Terra firme mesmo O Rio Negro É muito estável Então a enchente Não nos atrapalha muito Vamos falar do ano novo Das expectativas Dos projetos Da prefeitura Para 2018 O que é que a população De Novo Airão Os moradores Daquele município Podem esperar Da prefeitura Dos novos projetos Dos novos investimentos Para o ano que vem Mariana O nosso grande sonho É a geração de emprego E renda Então com o funcionamento Da fábrica A gente acredita Que vai gerar Alguns empregos Esse é o grande sonho Da população Ultimamente Os municípios Estão empobrecidos Mesmo morando Na região metropolitana A zona franca É de Manaus Então uma empresa Que se instala No interior Não goza dos benefícios Que gozaria Aqui em Manaus Por isso Eles preferem E de maneira Econômica É fundamental Que se instale aqui Então nós esperamos Aquele movimento Dos municípios Da região metropolitana Estender a zona franca Para toda a região metropolitana Porque dessa maneira A gente conseguiria Os mesmos benefícios Que Manaus tem Mas enquanto isso não acontece Tem que haver criatividade E a gente vai superando As dificuldades Muitas vezes Eu até brinco A gente Contrata mais pessoas Do que o município precisa Para que isso Divida um pouco mais a renda E gere um pouco mais de emprego A eficiência Da iniciativa privada Ela muitas vezes Não acontece no município Porque você precisa gerar emprego E fazer com que Mais pessoas recebam salários Tá certo, prefeito Muito obrigada Marcia Lasmar Eu conversei com o prefeito Do município de Novo Airão Wilton Santos O município que recebe O sinal do SBT Amazonas Pelo Canal 13 Agradecendo a sua presença Aqui na nossa emissora E deixando espaço Obviamente Para suas considerações finais Prefeito Mariana SBT Muito obrigado Pelo espaço Pela oportunidade E nós queremos Aproveitar e convidar A população do Amazonas Os Manaora Manauaras principalmente Vá visitar Vá conhecer Vá visitar os nossos botos Anavilhanas Lá tem boa comida Nós temos Quase 600 leitos De hotelaria A Nova Airão É um município Com potencial Bastante Bastante bom E vale a pena O Rio Negro É especial Mas nós temos Os garapés também Então vale a pena Boa comida Uma boa Boa hospedagem Então aproveito E convido a todos Obrigada prefeito Tem boa comida sim Márcia É um lugar belíssimo Eu conheço E a gente reforça O convite Para que as pessoas Da capital Que ainda não conhecem Novo Airão Não conhecem Novo Airão Estejam lá Com certeza Para conferir Né prefeito Eu volto com você No estúdio Obrigada Mariana Rocha Muito obrigada A você que está Do outro lado Acompanhando a gente Olha só Bruno É interessante Porque os nossos Municípios do interior Tem um potencial turístico Que as vezes Não é reconhecido Pela gente Ele está indo Por causa da piada Que a gente disse A gente fica aqui Nos bastidores Só contando A gente fica da toa O que acontece no agora Fica no agora Esse aqui é um ditado Que tem que ficar Então a gente precisa Dar esse valor Para os nossos municípios Do interior As vezes a gente Porque aqui é Região metropolitana Presidente de Segredo Iranduba Que está aqui do lado Também Vamos lá tomar um café Em Iranduba Num dos cafés Que tem em Iranduba A gente precisa ir Um pouquinho Mais adiante É o que ele falou Bem legal Convidando a todos Os manauaras Novo Airão É a terra conhecida Mundialmente Como a terra do boto Já gravei alguns Programas lá E é muito bacana Várias matérias O arquipélago Do Janá De Janá É muito lindo É cada curva Que você faz Ali por dentro Que você fica Maravilhado Você contempla Realmente a natureza E o potencial turístico De Novo Airão É bem forte mesmo É bem forte Vamos lá Você que está acompanhando O nosso programa Da comunidade Quem traz o recado Para você Agora para a gente Que está aqui Que a gente sempre Para para ouvir O Valdir É o Valdir do Hipermeno Fala Valdir Olá Márcia Estamos de volta Para falar do Hipermeno Veja agora Por que todo mundo Toma Hipermeno Eu estive lá No bairro Horizonte Na cidade de Macapá Veja como O seu Raimundo Recebeu O Hipermeno Depois que ele pediu Veja como ele recebeu O Hipermeno Com muita fé Se os pingueiros A vida assim Para cima Eu digo Pai Não é esse rapaz Que está trazendo esse remédio Quem está mandando é todo Eu tinha dor nos ossos Nas pernas Tudo Minhas pernas Varizes Eu mostro para vocês Tinha varizes Demais Cair Está tudo limpinho Não tem varizes A Bíblia diz que a fé sem obra Ela é morta Então a fé tem que ser viva Então eu comprei o Hipermeno Porque a fé com obra Esse meu braço Ficava muito durmente mesmo Eu não conseguia levantar o braço A noite E depois que eu comecei a tomar o Hipermeno Acabou o problema do braço Nunca mais senti nada O Hipermeno É Deus no céu E Ele na terra Compre agora o seu Hipermeno Ele não está vendo Em nenhuma farmácia A loja do Hipermeno Aqui em Manaus Fica na Floriano Peixoto 233 Pertinho do Rodaway Fica embaixo do antigo Hotel Amazonas Mas se preferir Você pode ligar agora E o Motoboy leva na sua casa 994-30-4646 Tire uma foto agora do telefone Mande um WhatsApp Faça o seu pedido Receba ele em sua casa 994-30-4646 Obrigada Valdir A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente vai trazer informações Vamos para o intervalo Porque daqui a pouco a gente volta Com a operação Maus Caminhos Que chegou na prisão Do ex-governador José Melo Você confere a reportagem completa De Fred Rocha Aqui no programa da comunidade Até já Até já